Então, Vale da Lua aí, local aqui impressionante, aqui em Goiás, tô por aqui e vou mostrar um pouco pra vocês aqui dessa região, vamos lá. Uou, muito bacana aqui, várias piscinas, perfeição da natureza aqui, é inexplicável. Então é isso, gente, Vale da Lua, a gente vai ficar aqui, essa parte da manhã inteira, curtindo aqui essa região. Vamos andando aqui, mostrar pra vocês um pouco aqui mais, essas pedras impressionantes aqui nessa região. Fantástico aqui. Mais rochas. Se você vir aqui nesse ponto mais alto aqui, que eu acho, vou mostrar pra vocês mais embaixo aí. Então é isso aí, galera. Vale da Lua pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.